Olá, eu sou Pepe Vargas, ministro do Desenvolvimento Agrário. Com o governo Lula e agora com a presidenta Dilma, estamos transformando o Brasil e melhorando a vida da população. Melhoramos a economia, geramos mais empregos e aumentamos o salário mínimo acima da inflação. Hoje há mais escolas e há mais vagas em universidades públicas. E na saúde, ampliamos os programas que atendem diretamente a população, como as ambulâncias do SAMU e as UPAs 24 Horas. Com uma prefeitura aliada ao governo federal, podemos fazer ainda mais. Por isso, em São José do Rio Preto, vote João Paulo Rolly. Vote 13. Legenda Adriana Zanotto